GAL GAL MUSIC Fica tipo não quero mas quero Tento avançar mas espero Controlo esse fogo que eu tenho aqui dentro Que sou apagado com teu vento GAL 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 E ficas tipo não pensas no que faz De cá estigo digo quando tu estás Não consigo mas hoje eu estou a tentar O teu corpo evita Rayo é tão malice Me matas contra o mô de sniper Seu beijo me leva a temarte Não tenho como não amarte O teu corpo é uma arte Não dá vontade de tocar-te Mas hoje eu vou me controlar, mas tu não paras de abusar Minha cabeça desce e grita, meu corpo desfica Meu coração nem tá aguentado, mas perdeu pra continuar Hoje isso vai acabar mal Acabar mal Acabar mal Acabar mal Acabar mal Não tira não, coloco essa blusa Deixas a minha mente confusa Me tiras as forças do nada, és muito abusada Peço mas não pares, boa Insistas mas não posso provocar Exibindo esse corpo com séries Tirar do ser esse moço Só que hoje não vai dar Não vai dar No fim eu sei que vou me arrepender Pra ti não existe amor, é só prazer Só quero ser um bom amigo Mas se continuas eu não consigo Tu queres mas não posso estar contigo Eu não posso estar contigo Minha cabeça desce e grita Meu corpo desfica Meu coração nem tá aguentado, mas perdeu pra continuar Hoje isso vai acabar mal 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal